Música Será que é amor ou uma meira paixão Unido por você, resolvado por a minha solidão Me sinto agora, meu coração que glória Já me levanto de vergonha, eu quero O meu verdadeiro, meu bem, que é tão vazio Pra mim, poder te amar, porque sim Eu vou agora, meu coração, meu coração que glória Já me levanto de vergonha, eu quero O meu verdadeiro, meu bem, que é tão vazio O meu verdadeiro, meu coração que glória Muita calma nessa hora Não, 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 não É só só pra cantar o teu pé Tem que ver se você não perder O meu amor é só puxar Como a minha paixão Só sei qual você é seu profite Pra mim, eu só ligo, eu preciso adotar Meu coração e glútea Te amei, não, 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 não É só pra cantar o meu pé Tem que ver se você não perder O meu amor é só puxar O meu coração e glútea Meu coração e glútea Meu coração e glútea Tem que ver se eu não perder O meu recado, meu recado, meu bem Gostoso e querendo Tem que ver se eu não perder O meu coração e glútea O meu coração e glútea O meu amor é só puxar O meu coração e glútea 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 Vem me beijar Quero tanto te amar Oh Vem em meu corpo desejar O teu prazer Quero me enganar O meu coração e glútea 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 Se não me enganar Não deixe por favor Não deixe por favor